Uhul, se não tá a brisa, sexta-feira fica o errado me excitar As dores na minha pista, só top na lista, as polícias tá lá buscar Na brisa com os moleque, sexta-feira Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então rapaz, já estoura o dedo no like, se inscreve no canal e tamo junto Mano, é o seguinte galera, hoje eu tô aqui pra outro vídeo, tô gravando tudo no mesmo dia Porque tô em roleira danada e eu quero criar conteúdo pra vocês que agradem o curso Tamo aqui quebranquela daquele modelo, acabei de gravar o vídeo tocando né Pra quem não assistiu o vídeo, corre aí no vídeo anterior que vai ter ela tocando pra caramba E eu gostei bastante do resultado E é o seguinte mano, lembra que eu falei pra vocês Tá aí os gravizão, a caixona, montei a bateria, toquei até ontem rapaziada Que teve uma resenha aqui em casa Toquei umas duas horas e meia seguida, não precisou nem da partida Filé, 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 pegou de primeira e ó o temporal chovendo rapaziada Deve tá um barulho estroto aí, de chuva Eu tenho que fechar a salona aqui Eu tenho que fechar a salona aqui Mas é o seguinte rapaz, eu montei a bateria, o som tá filé, tá do meu agrado Mas é o seguinte, a voz não está Pra quem não sabe eu tenho duas cornetas do lado de lá Então mano, corneta pelo amor de Deus, não é pra mim, entendeu Eu respeito todo tipo de gosto de som e tal Mas mano, eu prefiro menor pela questão de qualidade, entendeu E bom, esses da porta também, se tu tocando juntamente Tá tudo na poeirone, tá ligado rapaziada Mas foi o seguinte, deixa eu entrar aqui até aqui dentro do carro Deixa eu ligar aqui pra vocês Mano, tem até um monte de fio aqui que eu comprei Sim, eu comprei os fios mano Tá aqui, cabo RCA Tá aqui, os fios pra as portas, etc, filo comum E aqui o RCA novo que eu tinha comprado, tá ligado Comprei esse tempo pra trás Esse RCA novo aqui Bom, esse RCA novo que eu comprei é porque o meu antigo tinha estragado E o som nem funcionando tava rapaziada Então eu falei, não, eu vou comprar esse cabo Só pra ele me passar o final de semana Porque foi o seguinte galera, eu comprei umas coisinhas ali Que vão agradar muito a vocês Que me agradou bastante E segunda-feira o carro já tá internado novamente galera Pra montar esse som, tá ligado Então eu vou mostrar tudo pra vocês Tentar mostrar todo o processo Mas infelizmente eu vou estar no trabalho Vou pedir pra tirar algumas fotos, né Mas ó, é o seguinte rapaz Eu quero montar basicamente os forros de porta da Saviro Entendeu, forro de porta, tudo com 69, Twitter, tudo bonitinho, né E eu não quero montar traseirinha por enquanto Pra 4 grave eu acho que não tem necessidade, entendeu Ainda mais pra essa caixa Que tem esses detalhes aqui que eu quero pôr um LED lá dentro, entendeu Fazer a bordinha dela Porque essa caixa me agrada muito É muito boa, boa, boa Mas por enquanto eu não vou necessitar de fazer traseirinha aqui Até porque a vazão dessa caixa é aqui, né mano Então vai ficar legal Eu vou montar os forros da Saviro Até porque eu já tenho o vidro elétrico E tem a trava elétrica dela também Então mano, é canal já pra eu montar os forrinhos dela É canal pra eu montar os forros de porta dela Daquele modelo Já troquei o som, já troquei tudo Já coloquei bateria, já coloquei tudo Vai faltar pra mim colocar Um crossover ou um processador Colocar também um ou dois capacitorzinhos nela Entendeu, pra estabilizar a bateria Pra ver quanto que tá E eu também vou colocar uma fonte, né Uma fonte é muito importante pra tocar parada E pra fazer a carga da bateria, né mano Então, basicamente Eu vou focar primeiro nos forros de porta E depois montar isso devagarinho, entendeu Eu vou mostrar pra vocês o kit eu comprei pra Saviro, mano Pra quem não sabe, nem porta-modul eu tenho Tá tudo no Saviro mesmo, entendeu Então eu quero organizar Essa bateria eu vou passar pra trás Esses módulos eu vou passar pra um porta-modul E vou montar os forros de porta na Saviro Foi o seguinte, rapaziada Essa história Um amigo meu, ele tinha um Saviro de 12 graves Tudo bonitinho Top, mano Ele acabou vendendo tudo som Na mesma hora que ele colocou um gráfico pra vender lá Eu já chamei ele Porque eu já conhecia a Saviro dele Conheci o maneiramento dele Tudo novo, bom Eu falei, você não me vende esses forros? Ele falou, vendo na hora Busquei na mesma hora os forros de porta Busquei um porta-modul Busquei uma fita de LED com ele também E busquei todo o cabeamento Já busquei tudo Pra gente ir fazer o som da Saviro Pra ficar bem filé Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra Saviro O que eu comprei no som Que segunda-feira, hoje é domingo Amanhã ela já tá internada Já refazendo tudo, tudo, tudo Todo o trabalho da parte de ferração Todo o trabalho na parte de maneiramento também Tá ligado, rapaziada? O maneiramento é usado Mas é pouco tempo de uso E os forros é muito fino Muito filé, rapaz Então, ó A parte grave eu já mexi Agora eu vou mexer na parte de voz Só vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Tá ali guardadinho Bom, rapaziada Eu tô aqui no meu quarto E é o seguinte, mano Vou tirar isso aqui Só pra mostrar pra vocês Esse daqui é o porta-modul Que eu comprei Esse daqui é o porta-modul Que eu vou colocar na Saviro Eu vou ver se eu coloco uma digital aqui Ali embaixo eu coloco a power-on assim Entendeu? Deixei esse espaço pro crossover Pra alguma coisa aqui Um sequenciador Alguma coisa assim, entendeu? Vai ser basicamente isso Ainda a gente vai ver como que vai montar tudo direitinho, né? E bom, galera Pra quem lembra Quando eu coloquei o adesivo na Saviro Amigo meu tinha acabado de fazer outro pra mim, né? Então, mano É o seguinte Esse adesivo eu vou colar Aqui no porta-modul Bem aqui na parte do meio Entendeu? Bem nessa parte aqui do meio Então vai ficar o adesivão aqui Do Nixon Haider Da a gente, né? Esse adesivão Vai aqui pro meio Então, mano Vai ficar top o porta-modul Dentro do carro, entendeu? Representando sempre Daquele modelo Já tá tudo cortadinho Esse modelamento era pra G4 Se precisar fazer algumas alterações A gente vai fazer Mas eu acho que cabe tudo, entendeu? A gente conversou lá e cabe tudo Essa parte também aqui É do porta-modul Essa parte aqui Pra quem não sabe Essa parte aqui É onde que coloca Aqui nessa parte aqui de cima No vidro, assim, do carro, né? Onde que coloca os capacitores Tudo bonitinho Pra ficar piscando pra fora do carro, né? Então, essa parte é isso E esse Esse ledzinho Eu acabei comprando também dele A gente acabou fechando tudo Esse ledzinho Coloca aqui Tá ligado? E de noite Dá pra ver o ledzinho lá Entendeu? De longe Assim De longe dá pra ver o ledzinho Pelo vidro, entendeu? Então foi o seguinte Comprei uns cabeamentos dele também Os cabeamentos Tudo pra fazer A porta e tal O graves aqui Tudo Tudo bonitinho Comprei Pra gente refazer tudo, entendeu? Esses aqui É os forros de porta Que eu comprei dele, rapaziada Esse aqui é um Twitter Que eu já tenho, né? Que eu já tinha na Sabeiro Então eu só coloquei aqui de enfeite Dá booster mesmo Só pra ver o encaixe Mas esse daqui É os forros Vou tirando aqui Só pra vocês verem, mano Daqui é o forro de porta Mano Eu gostei muito 4 Twitter 7,6 Padrão de Sabeiro, né? Rapaziada Top, top, top E olha a finurinha dele Olha a finurinha dele, rapaziada Um dedinho Um dedinho de finurinha, mano Bem fininho o forro Levezinho Bonitinho E, mano Vai ser basicamente Esse forro Que eu vou colocar na Sabeiro Traz O outro tá ali Top, top, top E a pintura já tá bem feitinha Tudo bem feitinho O forro é novo, né, rapaziada? Igual eu falei pra vocês Tipo, eu ainda não tenho Nem metade de 6,9, entendeu? A gente vai colocando De pouco em pouco os 6,9 Vai comprando de pouco em pouco Se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Eu comprei mesmo Pra gente colocar Colocar uns 6,9 que eu já tenho Entendeu? Só pra colocar de Por enquanto Depois a gente vai montando De pouco em pouco Cada mês a gente vai comprando os par E vai finalizando A parte de voz Tá ligado? Mas é basicamente isso Esse encaixe aqui Do porta-módulo E o porta-módulo Os cabeamentos também Que eu comprei Tudo Então vai tudo pra Sabeiro Vai ficar bem top E espero que vocês tenham Curtido esse madeiramento Eu tô pensando em fazer O seguinte, galera Pensando em refazer Essa parte aqui de cima Vou... Tô pensando em refazer Na parte aqui Ou de acrílico Ou de madeira mesmo Fazer uma parte aqui Que o pessoal Tá pintando agora Na madeira Entendeu? Vou fazer o detalhezinho Com o meu nome aqui Ou até mesmo Na lateral, entendeu? Eu não quero deixar Esse curvinho Esse curvinho eu acho feio Pra caramba Isso daqui É da porta, galera Isso daqui Deixa eu te falar pra vocês Pra gente Abrir a porta por dentro Entendeu? Esse daqui É o negócio da porta E esse daqui É o botãozinho Que você coloca Ou no painel Ou na própria Na própria porta Ele mesmo Entendeu? Você coloca Dá um clique E ela abre automático Então rapaziada Isso é basicamente Que eu comprei Pra Sabeiro Tá ligado? Naquele modelo Eu acho que vai até Combinar bastante Com essa caixa traseira A parte de madeiramento Porque foi até mesmo Os mesmos caras Foi o Giovanni Que pintou Fez toda essa parte De madeiramento Entendeu? Eu curti bastante Então mano A gente vai colocar Aqui Segunda-feira Eu vou mostrar pra vocês A gente vai colocar Vai ficar Bem topzinho A gente vai colocar O porta-módulo aqui Aquela região lá Vai vir mais ou menos Aqui ó Daquele LED Que eu falei pra vocês A gente vai colocar o LED E vai dar pra ver Aqui de fora O LED piscando Entendeu? Bem top, top, top E mano Eu tenho que pegar Aquele adesivo ainda hoje Pra me entregar Pro rapaz Amanhã Pra gente Fazer a configuração Tudo certinho Pra montar nessa vida Entendeu? Eu quero trocar Toda a fiação Refazer toda a fiação Ficar bem top E já tá tudo Combinado Direitinho Daquele modelo Né rapaziada? Então mano Vou ter que levar ela lá Segunda-feira Oito horas Hoje é domingo Já tá noite Já Vai ficar a noite Agora mesmo Daquele modelo E o tempo tá ruim Hein rapaz Ruim, ruim, ruim Mas vamos fechar Solano aqui E agora mesmo A gente tem que dar Uma saídinha Daquele modelo Mas basicamente É isso que eu vou montar Nessa vida Eu queria conversar Com vocês um pouco Do que que eu ia montar Do que que eu não ia montar Né rapaziada E mano Esses graves aqui Tá muito top Só não vou ligar Mais eles aqui Pela questão Que tem gente Dormindo em casa Então não queira incomodar Muito menos o vizinho Agora vai com 4 graves Rapaziada Dá pra até acordar Os vizinhos de madrugada Que que é isso Bora lá né rapaziada Igual eu falei pra vocês Troquei o aparelho de som Coloquei um com sub Coloquei o controle Em longa distância A gente vai colocando De pouco em pouco E vai dando tudo certo Beleza? Eu só não tinha gravado antes Porque a Sabelo Tava no conserto Igual vocês viram no vídeo Então mano Agora que ela tá de volta Eu vou arrumando O que que tem de arrumar nela De detalhe E a gente vai colocando Mais menor Mais Twitter Mais som Na questão de forro de porta Bom galera Eu quero já comentar com vocês Eu quero colocar Todos os meias nove Todos os meias nove Da Eros Porque eu gostei bastante Quem lembra Dos vídeos antigos Eu tinha o meias nove Da Eros E o da Pioneer No Porsche Eu preferi Eu prefiro Eu prefiro o Eros Não pela qualidade Mas É Basicamente que o Pioneer Rapaziada Não adianta falar Que não é Mas porque é o Pioneer Não adianta Eu prefiro o Eros Pela questão da torre Rapaziada A torre dele Já é baixa Já é rente O Já é rente O alto-falante Entendeu Pra colocar Forro de porta É a melhor coisa Que tem Não vai ficar Quebrando torrinha Igual todos os menores Quebra torre A torre dele É muito mais difícil De quebrar E é muito mais difícil Também Na hora que você Fechar o forro de porta Ficar encostando No banco Entendeu Abafando seu som Muito mais difícil Então eu vou colocar Todos os Eros Entendeu Vocês verem A qualidade E como que tá Pra quem tem dúvida De comprar Eu vou colocar E vou mostrar pra vocês Todos os contras E todos os pós Desse alto-falante Tá ligado E bom Eu também tenho vontade De trocar A parte de grave Porque pra quem não sabe Essa caixa Não é pros meus graves Essa caixa Tem a letragem maior Porque ela é pros 309 e os 310 311 também dá Por isso que eu também Quero trocar dos alto-falante Entendeu Então mano Quem que tiver interesse Ou salve alguém Que tem interesse O Gilmil tá vendo Esse aqui também Quem tiver que fazer Um negócio bom Nós troca pelos 311 Ou os 309 Os risos Entendeu Daquele modelo Quem não sabe Os graves é muito bom Top 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 Eu curto bastante O som deles Mas a caixa também Não ajuda muito Pela questão De não ser letragem dele Então não adianta Querer tirar Um esforço De um alto-falante Assim Numa caixa Que não é pra eles Entendeu Então rapaziada Mano Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Se gostou Não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto Desculpe por estar gravando O vídeo Até mesmo dentro da garagem Mas eu queria contar Todas essas novidades Pra vocês Mostrar tudo Que tá acontecendo Da minha vida E sobre a branquinha Né rapaziada Então mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Estouro o dedo No like aí Que vai me ajudar Pra caramba Se inscreve no canal Mano Que tamo chegando A 4 mil inscritos E quando a gente chegar Eu já vou agradecer Logo já Mano Agradeço muito a vocês Por tudo que estão fazendo Por mim Pelo canal Pela frequência Tudo mais Vou voltar com a frequência Insana nesse canal Tá ligado Então mano De coração Muito obrigado Por tudo Entendeu Várias mensagens Várias Tudo 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 Me segue no Instagram Também No Facebook Porque tudo que eu possa saber Antes de aparecer aqui no canal Já tá lá Entendeu Curti Compartilha Comenta Tamo junto Rapaz Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau